Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Água. E eu estou aqui na obra de recebimento, armazenar de beneficiamento de sementes de soja. Da última vez eu mostrei para vocês as fundações, pessoal concretando as fundações dos pilares do armazém da moega e dos silos. E agora olha aqui atrás de mim. Os pilares do armazém da moega já estão sendo içados e colocados no lugar. A visão que a gente tem agora da obra é completamente diferente. Olha aí, eles estão com o caminhão Munte. Eles pegam o pilar lá no local que foi deixado para o içamento, né? Já já feito o pilar pré-moldado. E aí eles estão içando, colocando no lugar. Tem uma pessoa ali que fica aferindo a locação para ficar no lugar correto. E aí eles fazem um escoramento e fazem a concretagem da... O pessoal gosta de chamar sapata, né? O bloco da fundação. Eles fazem a concretagem do bloco da fundação aqui para consolidar esse pilar no local. Olha aqui, ó. Uma fundação que está preparada para receber um pilar. Então ali embaixo estão as estacas. Foi feito um concreto ali por baixo. Foi fixada a ferragem no lugar aí, que é a ferragem do bloco de fundação. Vocês podem ver que já tem o formato para receber o pilar. Aí o caminhão Munte, aquele lá, ele vai e pega um pilar lá, que está pronto. Iça o pilar e encaixa o pilar exatamente dentro dessas fundações aqui. Olha o pessoal colocando o pilar aí, posicionando, no mínimo detalhe. Não pode fugir um milímetro do lugar, né? Tem que ficar perfeito. E o pessoal aí é caprichoso, hein? Concentração total. A gente tem ali o operador do Munte, ó. Está com controle. Aí agora chegou no local correto. Eles baixaram aqui e apoiaram no chão. Agora o pessoal vai vir com essas escoras aqui e vai soldar elas, mantendo esse pilar exatamente nesse local, para daí virem com o concreto, jogar concreto aqui dentro e esse pilar ficar consolidado 100% onde ele tem que ficar. Aqui vários pilares que já foram colocados. Essa escora, ela foi soldada ali e o concreto foi jogado aqui. Na hora que acabar de dar a cura desse concreto aqui, esse pilar nunca mais sai daqui. Aí fica aí e o armazém está consolidado e ele já pode receber daí a estrutura do telhado, que são os arcos de sustentação do telhado. Se você está gostando do conteúdo, não esquece, para aí o que você está fazendo agora, para esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim, você não vai ficar por fora de nenhum vídeo nosso. E a vantagem de se trabalhar com sistemas pré-fabricados é a agilidade que traz na obra. Vocês podem ver aqui no canteiro, nós temos diversos elementos prontos, pré-fabricados, que são pilares e arcos do telhado, né? Arcos metálicos do telhado. E como eles estão prontos, eles foram produzidos na fábrica, na cidade, eles estão prontos aqui no canteiro. Agora é só o processo de pegar essas peças e montar igual um lego, esse barracão. E aí, rapidinho, isso aqui sai daqui do chão e vai parar lá no lugar correto. Inclusive, também, essas ferragens aqui dos blocos, dos pilares, já vieram preparados da cidade. O pilar vai encaixado aqui no meio, ó. Ele vem bem aqui. E a gente tem diversos outros elementos aqui que já estão prontos para fazer a montagem. Agora eu vou mostrar para vocês, até um negócio engraçado de se ver. É a armadura do silo sendo colocada no lugar, né? Da base do silo sendo colocada no lugar. Eu já mostrei para vocês nos outros vídeos que ela é uma armadura circular, né? Ela é circular e o silo tem 7 metros e meio de diâmetro. Então, é uma ferragem bem grande. Ela está sendo içada aqui para ser colocada no buraco. Dá uma olhadinha. Olha ela ali, ó. A ferragem do anel de fundação do silo. O pessoal está acabando de limpar aqui, ó. O buraco que foi escavado para receber ela. Aí vai vir dali. Vai ser colocado aqui nesse buraco. E aí ela vai ser consolidada, na hora que estiver concretada, ela vai ser consolidada nessas ferragens das cabeças das estacas. Aqui a gente tem 16 estacas, que são 16 montantes de silo. Vai um em cima de cada um. Ali a gente tem uma base de silo concretada. E ali a gente tem outra base de silo que já foi concretada. Olha aí, ó. Os anéis do silo, eles foram feitos, né? A ferragem dos anéis do silo foi feita aqui e está pronta aqui no chão. Aí o Munki vem lá, pega aqui e põe lá no buraco que foi feito para receber. Lá na base do silo. E aí depois vem só o concreto e finaliza tudo. Olha o tanto de base que tem lá para ser feito. Aí, ó, o caminhão Munki baixou a ferragem aqui no local onde ela vai ser colocada. Eles colocam uns apoios para primeiro fazer uns ajustes na ferragem, para ela entrar certinho. E agora eles vão começar a baixar ela, ó. Então eles estão tirando os apoios. Conforme eles vão tirando, ela vai sendo colocada no buraco. Da maneira correta. Isso aí é para ela encaixar perfeitamente. Aqui a gente já consegue ter visualização, ó. Tudo isso aqui é o armazém da moega. Ali está o poço de uma moega dupla e ali está o poço de outra moega dupla. Então ali são duas moegas, uma de cada lado do poço e aqui são duas moegas, uma de cada lado do poço. Depois a gente tem as quatro pré-limpezas que vão descarregar nos poços dos elevadores que levam para os silos. É bem grande esse armazém. Vocês lembram quando eu mostrei para vocês lá no começo, nos primeiros vídeos dessa série, o pessoal locando, colocando os gabaritos e locando com linhas o local exato das fundações? Vou mostrar para vocês aqui para que serve o gabarito exatamente. Olha ali, ó. Eles colocaram lá o topógrafo daquela vez. Colocou um preguinho. Onde ia ficar o eixo das fundações. Então o eixo do pilar é o encontro de um preguinho com outro preguinho lá. Aí o pessoal veio aqui no gabarito, pegou o tamanho do pilar, são 50 centímetros. Aí eles puxam para o lado. Aqui está eixo, está vendo? Eixo. Aí eles puxam os 50 centímetros para o lado aqui, que vai dar na face do pilar ali. E aí eles vão lá no outro, linha de eixo e puxam. Se eu não me engano aqui são 30 centímetros ou menos. Aí ele vem aqui, o eixo e puxa. Os 30 centímetros aqui. E aí dá na outra face do pilar. E assim eles vão fazendo. Esse gabarito, ele fica aqui até finalizar o posicionamento de todos os elementos estruturais do armazém. Então está lá, estão vendo? As faces do pilar, as faces daquele pilar ali são o encontro de uma linha com a outra linha. E aqui, essa linha, ela vai embora lá e ela passa em todos os pilares lá. Então fica milimetricamente colocado no local que foi projetado, todos esses elementos. Estão vendo aí? E assim, essa alocação, ela é sempre feita com a precisão milimétrica. Porque se você comete um erro ali no começo, o erro vai se estendendo. Se aquela linha ali, ela, por exemplo, ela vai 50 metros. Se ela começa torta, ela pode começar com um milímetro aqui no começo, mas lá no final dá uma diferença enorme. Então tem que ter muito cuidado na hora de fazer locações. Na hora de projetar, a gente toma bastante cuidado para que as coisas fiquem certas. Então na hora de executar, a gente quer que seja feita exatamente de acordo com o projeto. Então é uma fase que tem que ter extrema atenção. Aliás, toda execução da obra tem que ser feita com muita atenção. Mas isso aí, visualmente de cara, você consegue ver se está errado ou não. Daqui para frente, pessoal, nos vídeos dessa nossa série obra do zero, vocês vão ter que começar a ter uma visão completamente diferente. Porque lá está o armazém da Moega, que está ficando de pé. E aí vai vir de lá para cá, tudo sendo construído, todas as bases ficando prontas. E aí o pessoal dos equipamentos de silo, já vão começar a montar os silos, elevadores, transportadores. E aí vocês vão começar a ter uma visualização geral do que é essa obra aqui. Uma das unidades de beneficiamento de sementes de soja mais modernas do Brasil. Muito bacana. Acompanhem para os próximos vídeos, hein pessoal. Não fica de fora. Dá uma olhadinha aí na base da caldeira. Está praticamente pronta já para receber a nossa caldeira. Olha que dica importante aqui. Muita terra sai de dentro da escavação das fundações, de poços e túneis da unidade de beneficiamento de sementes. Então, essa terra toda foi colocada aqui do lado da obra e ela está sendo utilizada para aterrar os pátios. Então, todos os pátios em volta da unidade que precisam ser regularizados, eles estão sendo feitos com essa terra que saiu de dentro das moegas, dos poços, das estacas, das fundações. Assim, não há necessidade de trazer terra de fora para poder regularizar o pátio em volta da obra. Então, fica a dica aí, hein. Muito obrigado a você que acompanhou até o final. Comenta aí embaixo se você gostou desse conteúdo, se você acha que a gente deve fazer mais vídeos como esse. Se inscreve aí no canal. Forte abraço do engenheiro Antônio Cortes para todos vocês.